É o Barney, o dinossauro, ele quer... As aventuras de Barney Fim de ano, tempo de festas, tempo de desejos Vinte anos de música Os sucessos marcantes de um DVD emocionante Uma das maiores duplas do Brasil, aqui na Band Daqui a pouco, especial de Natal Bruno e Marrone, ao vivo Se eu fingir e sair, por aí na noitada Me acabando de ir, eu boto um litro de cachaça Barofa de mel e dendê Minha peça ilenciosa Meu atalho, meu destino Minha pretinhosidade Então se você for e não faça papel de outra Estácio, acalma os sentidos Pra entrar na minha vida, você vai ter que mudar A tela da sua TV vai virar um cinema Vem aí, Top Zine A nova sessão de filmes da Band Somente grandes produções Robin Williams Ana Bela Siorra Nada separa corações que nasceram para ficar juntos Amor Além da Vida Oscar de Efeitos Visuais Vin Diesel Destruindo quem atravessa seu caminho Eclipse Mortal Paul Patino King Pessinger Envolvidos numa conspiração política A pior coisa neste mundo vai saber demais O articulador Halle Berry Numa emocionante interpretação Que lhe deu o Oscar de melhor atriz A última ceia Com Billy Bob Totten Michael Douglas Eclipse Bergan Numa deliciosa comédia Até que os parentes nos separem Você vai morrer De tanto rir Todo Mundo em Pânico 3 Em busca da onda perfeita Soul Adventures Ou filme John Malkovich Cameron Diaz John Kilsack Uma história diferente de tudo que você já viu Quero ser John Malkovich Jim Roth Madonna Quentin Tarantino Marisa Tomei Antônio Bandeiras Arrasando no Grande Hotel Uma comédia cinco estrelas Ninguém consegue fugir do próprio passado Pânico 3 Kate Blanchett E Elizabeth Uma super produção Com Joseph Fiennes E Jeffrey Rush Gênio Indomável Oscar de roteiro original Para Ben Naflack E Matt Damon E de ator Coadjuvante Para Robin Williams E nesta quinta Onze da noite O fabuloso Destino De Amelie Polan Um filme de Jean-Pierre Genet Com Audrey Tatu Na estreia do Top Cine Se você curtir altos desafios Participe do Quiz de Picnic O jogo de perguntas e respostas Mais virados da TV É só enviar uma mensagem de texto Do seu celular Com a palavra Fique Para o número 72250 Na hora Você vai receber um monte de perguntas Sobre os seus programas favoritos Dolby Catdose E-Armots Normal demais Nossa É diversão que não acaba mais Envie o seu torpedo agora E faça parte da galera Do Picnic Band Bem Família Venha celebrar o Natal Com Daniel Borchi Aqui é mais gostoso Aqui tem receitas especiais Para deixar seu almoço Ainda mais gostoso Petit gatoi Peras ao vinho Matéria super do bem E música para alegrar E trazer boas vibrações Nesta segunda Nove e meia da manhã Bem Família Prazer em ver Band Miss São Paulo 2007 Já estão abertas as inscrições Para o mais esperado Concurso de Beleza do Estado Você também pode estar Entre as mais lindas mulheres E ser escolhida Como a representante paulista No Miss Brasil Miss São Paulo 2007 Informações e inscrições No site www.band.com.br Barra Miss SP Ou pelo telefone 0 operadora 11 9458 4004 Miss São Paulo 2007 Paixões proibidas A amizade de Estêvão e Manuel Está com os dias contados Ué? Descobri tudo, Manuel Descobriu, descobriu Descobriu tudo o que era Simão Entre a vida e a morte Agora é Deus Quem decide se ele sobrevive Se Deus estivesse do nosso lado Nos teria deixado fugir ontem Nesta terça 10 da noite Paixões proibidas É o Barney O dinossauro Ele quer As aventuras de Barney Te levará Te levará